Onde a vida me levar Eu vou, querer sempre ter você Amor, do meu lado seja onde for Tudo que você sente a mim tem Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer A sua ruxa mega é bom demais, adoro o amor que a gente faz Nossa mãe é especial, nossa vida é um carnaval Com você nota 10, tudo é igual Se quer me ter, tu vai, me tem Eu também tô como você O nosso amor pede viz Planta voz e raiz O bom mesmo é amar e ser feliz A sua ruxa mega é bom demais, adoro o amor que a gente faz Nossa mãe é especial, nossa vida é um carnaval Com você nota 10, tudo é igual Se quer me ter, tu vai, me tem É mais um sucesso pra você aqui ao vivo Que não é só a rainha Mas, fones infinitos é sim mesmo Que não é só um sucesso pra você Quero o seu amor agora Não há salva de depois Se o caminho pela vida for Antes que o fim Aparece nós dois Quero a sua companhia Caminhar na mesma direção Antes que um certo dia A vida nos repare Em alguma estação Quero flores em vida Seu caminho a me iluminar A lágrima de despedida Não estarei por perto Pra enxugar Eu quero vir ver a vida Quero flores em vida Colhida no jardim do amor Eu quero vir ver a vida Quero flores em vida Colhida no jardim do amor Quem é Do nosso amor Esse é Rogério Nárcega Fazendo ao vivo Parece que é ao vivo Numa sonha venda Para todo o Brasil É nóis É é isso aí Olha, é eu É o rei É o rei É o rei